Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, é o primeiro link na descrição. Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, eu vou comigo pra mais um vídeo, galera. E no vídeo de hoje, vou estar trazendo pra vocês um vídeo falando os 10 melhores times pra vocês utilizarem, na verdade, iniciarem o modo carreira no FIFA 18. O FIFA 18 já tá aí, tem gente que já comprou a Ronaldo Edition, já está garantindo o jogo hoje mesmo. Outras pessoas só vão garantir o jogo no dia 29. E eu já tô aqui fazendo esse vídeo pra vocês, pra quem tá pensando em começar o modo carreira e ainda está em dúvida de qual time começar. Hoje são 10 opções pra vocês. Dentre eles, vou falar times pequenos, times, por exemplo, que são médios ou times que desceram ou acabaram de subir pra primeira divisão. Ou então times que eram gigantes no passado e acabaram perdendo um pouco de sua popularidade. Ou seja, tem times pra todos os gostos. Então, sem dúvida, você vai curtir algum desses times que eu vou falar pra vocês. Esses times são baseados na minha opinião. Então, se você não concorda, deixa a sua opinião aqui nos comentários. E, galera, eu vou começar o modo carreira também aqui no canal. Então, velho, deixa aqui nos comentários qual desses 10 times você queria ver iniciando o meu modo carreira. E eu vou pegar os 5 times que vocês mais comentarem. E eu vou fazer uma votação lá no nosso grupo do Facebook. Então, comenta aqui o time e já vai direto lá no nosso grupo do Face Entra. Que é lá eu vou abrir uma votação pra decidirmos qual time será o nosso inicial. Beleza? Agora sim, vamos lá pro vídeo. Bom, galera, esse vídeo deu muito trabalho pra ser produzido. Então, seria bem legal que vocês clicassem no like, cara. Deixa o seu joinha aí embaixo, não custa nada. E realmente me ajuda pra caramba na divulgação desse vídeo. Também se inscreve aí embaixo pra não perder o nosso modo carreira. E outros vídeos incríveis que eu tô planejando a trazer sobre o FIFA 18. Beleza? Se inscreve aí embaixo e vamos lá começar a falar dessa lista. Bom, o primeiro time dessa lista é o atual campeão francês, galera. Muitas pessoas estão pensando, eu não vou falar de PSG. Bom, o atual campeão francês que foi na temporada passada é exatamente ele, o Mônaco. O Mônaco é um time que foi descoberto recentemente. Não é um time de grandes títulos, de grandes feitos. E de... Um time de nome mesmo, que nem outros times da Europa. Mas é realmente um time bem interessante pra você iniciar o modo carreira. Por quê? Porque tem o Mbapp, eu não sei se... Eu acho que, se eu não me engano, o Mbapp vai estar emprestado pro PSG. Então provavelmente ele vai retornar depois. Então é uma grande promessa do futebol. Sem falar que ele tem um bom recurso financeiro pra vocês contratarem outras joias. Fora os que já tem. E tem jogadores também muito experientes. Então, realmente isso vai ajudar pra caramba no seu crescimento nessa carreira. O que pode pesar na decisão é porque a liga francesa é realmente uma liga bem chata de se jogar. Mas o Monaco é um dos times que, por mim, está entre os 10 pra se jogar no modo carreira. Bom, vamos pro próximo. Esse time é clássico. Todo mundo já deve saber. Milan. Milan é o time que, mano, há uns tempos atrás... Não muito tempo atrás, aliás. Vamos dizer, há uns 7, 8 anos atrás. Chegou a ser um dos melhores times do mundo. Hoje se encontra na situação que está. Nesse último ano até que se reformulou, contratou bons jogadores. Mas não é o suficiente, galera. Então, realmente, vocês podem montar numa história bonita. Se vocês simplesmente pegarem o Milan, vamos dizer que, entre aspas, lá embaixo. E recuperar e levar esse time, quem sabe, a um título de Champions League. Realmente vai ficar uma história muito bacana. Sem falar que tem um recurso financeiro de aproximadamente 80 milhões, cara. Então, realmente, muito, muito dinheiro pra você trabalhar com tranquilidade, cara. E contratar bons jogadores fora os outros que já estão lá. E realmente montar, quem sabe, um elenco dos sonhos. Esse daqui já é um time pra quem já quer mais... Já quer uma carreira um pouco mais fácil. Já com um time de base. E só trocando algumas peças. Bom, agora vamos lá. Esse time também é bem clássico. Muitas pessoas utilizam já ele há muitos anos no modo carreira. Exatamente ele. Newcastle. Esteve subindo pra Premier League. Estava na Championship. Na Skybet Championship no ano passado. Subiu bem. E realmente vai ser muito, muito bacana. Se vocês pegarem o time na situação que está. E simplesmente levá-lo, quem sabe, a um título de Premier League. Quando eu classificarei pra Champions. Montar realmente um elenco bem bacana. Porque o Newcastle já foi... Não vamos dizer que já foi um grande time. Porque sempre está lá entre os medianos da Inglaterra. Mas o time que acabou de subir pra primeira divisão. Realmente vai ser muito interessante vocês assumirem ele. E montarem um elenco dos sonhos. E tem muitas promessas. Como a Yose Pérez. Também tem o Gale. Então realmente vai dar pra vocês montarem uma carreira muito, muito legal. Pra você que gosta de trabalhar como jogadores promissores. Esse é um dos times certos pra você. Vamos para o próximo time. Esse time também vamos dizer que é nível de dificuldade mediana. Não é um time tão complicado assim de se dirigir. Na minha opinião. O time também que é muito bem colocado nessa lista. É o West Ham. O West Ham tem bons jogadores. Vamos dizer que o elenco deles em si. É uma boa base pra você que está pensando em começar um modo carreira. Então realmente vai ser bem legal vocês assumirem o West Ham. E provavelmente eles vão impurar objetivos. Se vocês se classificarem pra Euroleague. Ou terminar no meio da tabela. E vocês vão conseguir trabalhar muito tranquilamente. Porque o West Ham é recheado de jogadores de qualidade. Jovens promessas. E jogadores experientes que ainda dão pro gasto. E eles tem um bom recurso financeiro. Que dará pra vocês mexerem um pouco melhor no elenco. Então pra você que gosta de trabalhar com tranquilidade. Trabalhar bem. Montar um elenco bem bacana. Não um elenco dos sonhos já na primeira temporada. Provavelmente pra você que quer trabalhar no West Ham. É necessário um pouco mais de tempo. Pra vocês atingirem os seus objetivos. Mas o West Ham também é um grande time pra vocês comandarem nesse modo carreira. Agora vamos para o próximo time dessa lista. O time é um time espanhol. Que é o Levante. Levante é um time muito, muito bacana. Pra você que quer começar um modo carreira em nível de dificuldade difícil. Apesar da Liga Santander não ser uma liga tão complicada assim. Só com dois protagonistas. E outros times. Que a Atleta de Madrid. Eles vão indo lá. Cercano. Indo pra Champions League. Vai ser bem legal você pegar o Levante. Que tem um recurso muito pequeno. Vamos dizer que jogadores promissores. Uma boa parte deles. Outros jogadores que simplesmente você vai querer trocar já na primeira temporada. Então pra você que gosta de desafios. Esse é o time certo pra você cara. Quem sabe então pegar o Levante. É deixar ele grande. E em duas ou três temporadas. Superar Real Madrid e Barcelona. Realmente vai ser uma história muito bonita. Que você vai montar. Se você decidir iniciar a sua carreira nesse time. O próximo time da lista. É ele mesmo. O Leicester City. É um time que eu acho muito, muito legal de se jogar no modo carreira. Porque é um time que já tem uma base. Já tem um breve reconhecimento. Por ter ganhado a primeira liga no ano retrasado. Aliás. Na temporada retrasada. Na temporada passada acabou que brigou pra não ser rebaixado. Então vai ser bem legal você assumir esse time. E ter fortes jogadores como o Vardy. Entre muitos outros que vocês já estão cansados de ouvir né cara. E pegar esse time. E torná-lo ele tipo uns grandes da Europa. O recurso dele não deve ser tão alto assim. Só que vai dar pra você trabalhar com muita tranquilidade cara. Pegar os grandes jogadores que já tem. Quem sabe usar como medalha de troca pra contratar outros melhores. E assim vai mano. Vai da sua cabeça. Só que o Leicester City é realmente um time muito bacana. Pra você que sonha alto no modo carreira velho. Galera. Tudo bem. Eu tô falando muito time inglês. Só percebi agora que eu botei muitos times ingleses na lista. Se vocês quiserem que eu faça uma parte 2. Esse vídeo bate 700 likes. Beleza galera. Eu trago uma parte 2 com mais 10 times. Beleza. Então se der uma boa quantidade de views. E muitos likes eu trago uma parte 2 pra vocês. Tranquilo. Então. O próximo time da lista. É ele. O Crystal Palace. Pra mim é um dos melhores times. Pra se usar no modo carreira. Tanto que foi até o time que eu escolhi. Pra fazer no FIFA 17. Por quê? Porque tem bons jogadores. Jogadores aliás. Experientes. Que vão te ajudar pra caramba. A trabalhar na equipe. E outros jogadores promessas. Jogadores não tão bons assim. Que você vai ser legal vocês evoluírem ele. Treinar eles. E tornar esses jogadores grandes. E ter um bom dinheiro cara. Dá pra você trabalhar tranquilamente com o dinheiro que o Crystal Palace. Oferece pra você. Então o Crystal Palace é realmente um time muito interessante. Pra você que quer iniciar no modo carreira. E esse é um dos times que mais pesam na minha decisão. Só que eu acho que eu não vou escolher esse. Só pelo fato de já ter escolhido no FIFA 17. O Crystal Palace. Pra mim é um dos grandes times pra você que está pensando em começar o modo carreira. Agora vamos falar um time espanhol na lista. Exatamente ele. Sevilha. Sevilha tem um bom time pra você trabalhar. Tem um bom recurso. Ele já tem um grau de dificuldade um pouco mais fácil pra você. Que vamos dizer que quer montar um time dos sonhos. Porque tem bons jogadores já no elenco. Eu sei que tem aquele ponto que você vai querer trocar já na primeira temporada. Tem o Paulo Henrique Ganso. Que é um jogador bem legal. Que vai ser bem legal de você evoluí-lo. No modo carreira e tornar ele o que ele não é na vida real. Vamos dizer assim né cara. E realmente o Sevilha é um time bem legal. Por quê? Porque é um time que já tem um bom elenco. Mas vai ser legal pra vocês competirem e bater de frente a frente com os grandes da Espanha. Que é o Real Madrid, Barcelona. Tentro de Madrid também. Então vai ser bem legal vocês assumirem o Sevilha. Quanto a isso. Montar um elenco bem bacana. E competir com os elencos dessas outras duas equipes. E o penúltimo time dessa lista é Huddersfield Town. Mano. É um time muito, muito interessante pra você começar o modo carreira. Por quê? Porque foi um time que subiu recentemente pra primeira divisão. Isso é um bom fator. Que é um time de um grau de dificuldade um pouco mais difícil mesmo. Porque não oferece um bom recurso financeiro pra você trabalhar. Também tem um elenco recheado de jogadores com baixo over. Então vai ser bem legal vocês evoluírem esse time. Vamos dizer que começar o modo carreira e trabalhar por 3 ou 4 temporadas. Vocês podem tornar esse time grande. Vai ser bem complicado você trabalhar no Huddersfield. Porque tem jogadores que vocês vão querer trocar na primeira temporada. Provavelmente quase o time todo. E o dinheiro também vai ser difícil vocês trabalharem com isso. Então pra você que tem uma mente mais de técnico. E gosta de desafios velho. O Huddersfield Town é o que eu indico pra você. E sem falar também que o FIFA 18 já tem o estádio dele. E licenciado. Então isso também é outro grande fator que pesa muito na decisão. E o último time da lista é o time alemão. O primeiro time alemão da lista é o Schalke 04. É o time que eu gosto bastante de jogar no FIFA com ele. Porque tem um elenco bem bacana. Jogadores com muito, muito potencial. Então se você gosta de trabalhar com jogadores com potencial. O Schalke 04 é um time bem interessante pra você. Vocês pegam, treinam eles. E evoluem até se torná-lo. Quem sabe um dos grandes jogadores mundiais. E também contrataram os outros jogadores. Porque já que o Schalke 04 é um time já bem reconhecido mundialmente. E ele já oferece um bom recurso financeiro pra você trabalhar. E sem falar também. Alemanha, vamos dizer. Na minha opinião, é a mesma história da Espanha. Com apenas dois protagonistas. Então vai ser legal você pegar o Schalke 04. Montar um time interessante. E bater de frente com esses dois times. Que são o Borussia Dortmund e o Bayern de Munique. E é que lá. Tentar disputar a Champions League. E levar esse time aos títulos. Bom galera, essa foi minha lista. Deixa aqui os comentários que você achou. Se vocês concordam com esses times. Se vocês não concordam, deixa aqui os times que vocês queriam. Que você, na sua opinião, faltou, né? Nesse vídeo, quem sabe, eu traga uma parte 2. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui, galera. Não esqueça de comentar o time que vocês... Qual desses 10 times vocês querem que eu faça o modo carreira. E assim que você comentar, já entra no nosso grupo no Facebook. Vai ser o primeiro comentário fixado aí em cima. Eu vou ficando por aqui, galera. Até a próxima. E valeu! E aí E aí E aí